Como funciona o Red Hawk de Luffy, já foi mostrado que ele pode queimar debaixo d'água. Muitos acham que isso não tem explicação, que ele é gerado pelo atrito do Haki com o ar e que não tem realmente uma lógica física real para tudo isso, mas na verdade, é um processo extremamente complexo que faz sentido. Antes de começar o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse. E vamos começar! A primeira aparição do Red Hawk foi no filme 3D 2Y, onde o Luffy aprende a utilizar o Haki do Armamento enquanto enfrentava o vilão chamado Ward. Basicamente, o Luffy inicia no Gear 2 e estica os braços para trás, da mesma forma que no Gomu Gomu no Pistol, para então cobrir o braço com o Haki do Armamento. Então, chamas envolvem seu braço, e isso é causado por dois processos, que se chamam vulcanização e fricção. O que o Luffy faz é esticar seu braço de forma a resultar na combinação de suas moléculas de borracha, o que é combinado com o uso do Gear 2 que faz o braço ganhar mais nutrientes, oxigênio e outros produtos químicos. Pois o Gear 2 é uma técnica que aumenta o fluxo sanguíneo e a circulação dos nutrientes e oxigênio no corpo de Luffy. Então, ao ativar o Gear 2, o Luffy acelera o seu sistema circulatório, fazendo com que o sangue circule mais rapidamente por todo o corpo, incluindo a área do braço que está preparando, resultando em um fornecimento ampliado de nutrientes e oxigênio para células e tecidos nessa região. Após isso, ele reveste seu corpo com raquidormento, e com isso, as moléculas de borracha combinadas irão endurecer, um processo semelhante à vulcanização, mas nesse caso, o raquidormento atua como enxofre no processo da vulcanização. Assim como o enxofre é usado na vulcanização para criar ligações cruzadas entre as cadeias de polímero da borracha, fortalecendo-as e tornando-as mais resilientes, o raquidormento também fortalece o corpo de Luffy, endurecendo e aumentando sua resistência. As moléculas de borracha que foram armazenadas juntas, criarão uma passagem maior para os nutrientes e produtos químicos, e a velocidade do fluxo sanguíneo cria fricção que faz com que esses produtos químicos entrem em combustão. Os nutrientes e produtos químicos obtidos no Gear Second foram a caixa de fósforo, enquanto a taxa anormal de fluxo sanguíneo atua com o palito de fósforo. Se o palito de fósforo causasse atrito, os produtos químicos se tornariam os que produziriam calor, e inflamariam o braço de Luffy, que consegue resistir ao calor graças ao haki. Em outras palavras, se houver uma quantidade suficiente de oxigênio presente, que é fornecido pelo fluxo sanguíneo aumentado, e se houver substâncias inflamáveis ou reagentes químicos presentes, a fricção causada pelo movimento muito rápido poderia gerar calor suficiente para iniciar uma reação de combustão. Com isso, nós sabemos como as chamas do Red Hawk são geradas, mas agora tem uma questão para explicar. Por que o Red Hawk queima mesmo debaixo d'água? Sim, isso também possui uma explicação científica. Como já sabemos, ele cria combustão através dessa fricção, porém isso se forma mesmo no mar, mantendo as chamas acesas mesmo em contato com a água, e isso acontece por um processo chamado divisão da água. As chamas geralmente não podem se manter debaixo d'água, porque a mesma bloqueia o acesso do oxigênio à chama, o que é essencial para a combustão. Porém, é possível burlar isso possuindo um calor alto o suficiente para quebrar as ligações moleculares da água, separando-as em oxigênio e hidrogênio. Em outras palavras, as moléculas de água se dividem em seus componentes atômicos hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, a 2200 graus, cerca de 3% de todo o H2O são dissociados em várias combinações de átomos de hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, é possível manter as chamas dentro da água por algum tempo através desse fenômeno, porém, ainda seria difícil por conta da absorção do calor da água. Como eu disse, com 2200 graus, daria para decompor apenas 3% das moléculas de H2O, enquanto com 3000 graus, poderia decompor mais da metade das moléculas de água, o que é uma boa base e a única que podemos ter para o Red Hawk ser capaz de manter as chamas acesas dentro d'água. Então, ao menos com 3000 graus Celsius, é capaz de quebrar mais da metade das moléculas e se manter por algum tempo, mesmo que o calor ainda precisaria de uma temperatura ainda maior por conta da absorção do calor realizada pela água. Sendo assim, o Luffy consegue utilizar o ataque de forma a atravessar diretamente por dentro do corpo do oponente, causando danos internos e tendo a mesma função realizada na água, pois o calor intenso do Red Hawk seria capaz de quebrar as moléculas e incendiar o próprio sangue e H2O dentro do corpo, consequentemente, causando dano nos órgãos. Por conta disso, o Red Hawk se mostrou efetivo mesmo quando o Luffy enfrentava oponentes mais fortes ou que aguentariam os ataques comuns dele. Um exemplo disso é o Ward, que foi derrotado pelos danos internos do Red Hawk quando poderia aguentar golpes comuns do Luffy. O Hold Jones, tendo um grande sangramento interno após o ataque, rodou Flamingo que era muito superior em todos os atributos ao Luffy pré-Gear 4, e basicamente não tomava dano algum para ataques com o Gear 2 e com o Haki, mas teve os órgãos incinerados e foi gravemente ferido pelo Red Hawk. E por último, o Kaido, que também era muito superior ao Luffy, mas foi ferido pelo Red Hawk, que é uma versão melhorada do Red Hawk, misturando com o Gear 3 e ainda adicionando Hyou, que também é uma forma de negação de durabilidade por manipular o fluxo do Haki para liberar e explodir dentro do corpo do oponente. Ataques como esses dois são considerados negação de durabilidade por serem capazes de burlar a durabilidade do oponente, causando danos internos diretamente nos órgãos deles, e assim, independente de quão forte seja, não seria possível resistir aos mesmos, apenas possuindo resistência interna. Como por exemplo, Luffy demonstrou ao resistir a um ataque do Kizaru, engolindo ele e tendo mesmo explodido em seu estômago sem levar dano algum, e apenas rindo, sendo que esse mesmo laser é capaz de derreter vigas de ferro sem dificuldades. Com isso, podemos entender o quão forte e complexo é o Red Hawk de Luffy, e em um próximo vídeo, pretendo explicar ainda mais tipos de negação de durabilidade do Luffy, como Star Gun, que literalmente, tem muitos e muitos tipos de negação de durabilidade em um único ataque. Isso é tudo que eu tinha para passar nesse vídeo, eu espero que tenham gostado, e nos vemos em uma próxima.